Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou falar a verdade, o cara só quer matar a bola de cima. Mano, eu faria a jogada mais arrojada com qualquer outro cara, mas com o Díder é assim, matar ele não, bicho. A minha vontade era jogar com barato. Eu joguei aqui e ela não tirou a minha, né? A gente tirou a minha. A primeira bola que eu escrevi o nome dele. Talvez não. Eu tava espertado lá, espertado lá. Daí uma vez aqui, mudei o negócio. Eu esqueci de lutar. E eu tentando sair assim. Segundo, terceiro, quarta, uma série. Eu sei como é que é. Um dia vai ver o livro. Você vai marcar uma série com ele essa semana e no outro dia é comigo. Mas é todo mundo request. Já todo mundo quer Me comprar na minha família. Só tudo. Ele fica assim, bicho. É esse a cima na cidade dele ou assim a bicha dele na banca aqui, ah, não. Ei, eu sei que a gente diz sabe o quê, na bola de ano. Pois? Bati no amor. E o carinho da bola está muito. É abrita, é abrita. O canso já era, não é? O meu coração é abrita. É não, não é? Eu não faço isso daí, eu estava morto. Ó, o ganhador daqui vai jogar com o Claudinho. É! Valeu um vibrador de trinta centímetros de borracha. Aquele é meu, não trouxeram o pedestre? Aquele é meu. Aquele é meu? Ó, ó, o Claudinho, aquele lá não é vibrador não, porque lá é o cito de incêndio. É o que lá? Não, o Claudinho só quer o vibrador e o cito de incêndio. Bom, vocês não estão dividindo, eu acho que vocês estão assistindo o centro. Não, eu acho que é proporcionar um jogo bonito para vocês terem. Ou você quer que não vá, vai, 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 vai. Não, tem que jogar um joguinho bonitinho, direitinho. É o jogo do Maicon Baininho, tudo aberto. A mataria é solta. Quando pega os caras, segura eles, eles passam. Cavalo! Segura o que? Porque esse moço lá? Não tem que segurar a casa de graça não, filho. Só o Jarba. O Jarba não sabe mais nada. Segura, segura. Segura, segura, segura. Jarbas do Sul. Jarbas do Sul. Jarbas do Sul. Mata bem, viu? Já viu? Primeira força, Jarbas do Sul. Jarbas do Sul é primeira força. Jarbas do Sul, primeira força. Jarbas do Sul, primeira força. Jarbas do Sul. É, abril, bora. Abril, os caras estão mandando pra dele. Eles não estão nem com o valor, não. Não. Jarbas do Sul, primeira força. Apesar que o Maicon hoje em dia está jogando muito mais em poker. O Maicon está jogando muito em poker demais. Tem, cara. Tem, que amarela é essa noite demais. Tem, que amarela é essa noite demais. Lógico que tem. Acho que tem, a gente não tem coisa, ele se põe na boca, cara todo. Tem, que amarela é essa noite. Vou comer quatro. É. Treze, treze, treze. Treze, treze. Treze, treze. 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 Não, não. Entendeu? Aí eu vou pegar uma sériezinha. Um centinho aí pra gente pegar o... Tem. 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 Meu primo, meu primo, não canta pra caralho, meu primo Ele é fonho, tá ligado? Ele é fonho? Ninguém me negou ele Ô Siliano, quer que eu combina com você, caralho? É? Pra você não brincar com o cara aqui, te ajuda aí, pô Dá uma de bebo, dá uma de bebo, cai por cima do cara aí, me ajuda aí E aí, daí pra lá de correr? Não, mas você pode arrumar uma briga que eu coloco junto com você Aí, aí, aí Mas que você tem a perna maior, aí é quem vai jogar pra mim É, 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 é O que ele aprendeu aí, carou a bola dele matando Tá vendo? Jogo do saco Ih, tá sujeira, né? Tá, joga sujeira Rapaz, rodiga, é aquele negócio Bola fácil, não manda nem virar É O outro É, mas ela pôla Agora é menor, é tão ficando É Eu acho que ela é provável Ela não muda pra comer Bota essa bandeira Ai Olha assim No meio do inferno É, só se fornecer É Não, se fornecer Não, se fornecer Não, se fornecer Não, se fornecer É, é Essa mesa aqui Antes de eu reformar ela Era um poxa do caralho Ela não era pra mim É Agora faz ela no estilo inglês, reta, borracha reta, para ver se ela não aceita assim. Ae, ae, ae. Dois até o pedaço que eu me mando aqui. Assim, assim, assim. E o cara de duas horas da manhã, todo mundo morrendo de sono. Ah, vamos valer a ruela aí. Eu falei, é não. Olha, olha, olha. Olha, deixa eu apertar o cu na mesa aqui. Tem sentido que o Rio Grande do Sul está falando assim. Então, é. Vamos parar de botar na manhã. No Rio Grande do Sul, está falando assim. Caralho. Tem que ir só com gravadinha aqui, ó. Gravadinha, borboleta. Bonito, né? Lá no Rio Grande do Sul, os caras, os caras, os caras matam. Não tem visto o caralho, hein? Olha lá. As casadas. É. Tô nem parar na ESP de regra do mesmo, assim. Então... O que é isso? Opa. 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 Mas, o tempo. Opa. 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 Eu falei para meu irmão casar com você. Opa. 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 Ela tá fofinha, né, pá? Tá, né? Minha irmã não é pior, né, não? Não, 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 não. É, mas viu, os fotos bem contoso, né? Não, os fotos bem contoso. Eu estarei no chubá aqui, mas não percebi. É, não, é, não. É, não, é, não. É, não, é, não. Vendo aí? É, é, não. É, é, é. É, não, mas não. Vai deixar um bode e eu juro. Ah, o Claudinho, sanfoneiro com calcinha preta, filhão. Ih, filhão. Bicho, marido, é Nossa Senhora. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Tá, porra, tá. É, tia, cola as bolas, desgrão. Bora, garoto. A gente vai descolar as bolas pra matar, né? Se colar pra descolar, não tem problema. Bora, mano. Descolar não vai nada não, descolar pra paleta do lado. Bora. Gringueira, caralho. Vai. Ai, caralho. Vai. Pegou na urenha. Mas eu toquei a nossa pirando mais, é pra pegar na urenha. Cacado, viu? Cacado, velho. Cacado, velho. Viado. Agora, pelo menos, como eu ganhei, eu vou fazer o melhor do que ele. Que ele, de quem ganhou. Que ele, de quem ganhou. Que ele, de quem ganhou. Ou para lá. Para. 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 Bora, bora. Bora, bora. Bora. Cacado, bora. Você faz cinco. Não, não é sério. Ô, progê. Cacado, vem. Cacado, vem. Não, não. Bora, não. Cacado, vem. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado.